Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente vai dando continuidade aos nossos treinamentos aí rumo à certificação de inspetor de solda nível 1. Lembrando também que eu dou treinamentos para LP, PM, EVS, ok? Marquem seus horários, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e rumo à certificação. Vamos lá, galera. Eu vou editar também uns vídeos após essa vinheta aqui de entrada, que é como a gente analisa corretamente as posições de uma junta no acompanhamento de soldagem. Lembrando que é um item crítico. Posso ter acertado tudo na prova. Se eu errei a posição, eu estou reprovado. Muito cuidado, tá? Vamos começar com junta de topo, chapa e uma junta em ângulo, considerando o tubo todo, sem área de interesse, tá? No próximo vídeo eu vou fazer analisando a área de interesse, qual ou quais as posições na área de interesse na circunferência do tubo, ok? Então vamos aos vídeos e daqui a pouco a gente volta. Pessoal, agora nós vamos ver como se verifica a posição da junta para a prova de acompanhamento de soldagem, ok? Estou aqui com uma junta de topo, ok? Uma junta de chanfro. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter, ó? Qual o cuidado que a gente tem que ter, ó? Colocar aqui na minha tabela, a minha tabela tem que ser ali, ó, chanfro, ó, chanfro. Se tiver essa outra tabela aqui, ó, de ângulo, tá? Eu vou errar a posição e sabe que posição de soldagem é crítico. Vamos verificar primeiro a inclinação, ok? Como é que é o método de inclinação? Eu vou pegar o clinômetro, vou colocar o clinômetro, ó, paralela, com a base paralela à linha de junta. Pode ser aqui em cima, pode ser aqui embaixo, não tem problema. Vou colocar aqui, ó. Vou verificar aqui, ó, a leitura direta do ponteiro, ó. Tenho aqui 16, 17, vou botar 17 graus, ok? 17 graus. Vou vir aqui na minha tabela, ó lá. Ó, aonde cabe a inclinação de 17 graus, ó? Ó, aqui não cabe, 0 a 15, então não pode ser plana, ó, 0 a 15 não cabe, não pode ser plana. Nesse caso pode ser ou sobrecabeça ou vertical. Para a gente ter certeza disso, eu tenho que verificar a rotação, ó. Então vou vir aqui, ó, como é que é a rotação? Bom, a rotação, eu vou colocar o clinômetro com a base perpendicular, ó, a base magnética perpendicular à linha de junta. Vou vir aqui, ó, vou verificar a partir do zero da base, ó, zero da base, leitura indireta no sentido anti-horário, ó. Esse primeiro quadrante conto de 10 em 10, ó, aqui eu tenho 90, 100, 110, ó, 90, 100, 110, 105, ok? Vou vir aqui, ó, na minha rotação, vou ver onde é que o 105 se encaixa, ó. Ó, o 105, ó, ele não se encaixa, a gente sabe que não pode ser esses dois aqui por causa que a inclinação não cabe, né? Então vai ter que ser nesse ou nesse, ó. Então, ó, a 105 não cabe aqui e não cabe aqui, ó. Só que a 105, ela cabe aqui e cabe aqui, ó. Portanto, uma combinação, né? Ou seja, só vai ser a posição quando ambos, ambas as medidas, tanto da inclinação quanto da rotação, couberem nessa parte, nessa linha horizontal da minha tabela. Então, a posição atribuída aqui será vertical, ok? Já, já vamos passar para a tubulação. Então, pessoal, prosseguindo aqui com a análise da posição, vamos supor que agora a gente vai fazer a posição, né? Todas, ou seja, todas as posições que correspondem a essa inclinação numa junta tubular. Como é que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar a base do clinômetro, a base magnética perpendicular à linha de junta e vou verificar, ó, a inclinação, leitura direta, ó. Vou verificar aqui quanto eu tenho. Eu tenho aqui 37 graus, leitura direta, onde o ponteiro está, ok? Vou verificar aqui no meu ábaco, aonde é que eu tenho aqui 37 graus, ó. 37 graus, ó, mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui, ó. Então, eu vou verificar aqui, numa linha reta, quais são as posições de acordo com as hachuras, ó. Essa hachura aqui, ela corresponde à posição horizontal, ó. Essa hachura daqui até aqui, ó, corresponde à posição vertical, ó. Essa hachura de 37 graus, ó, daqui até aqui, corresponde à posição sobre a cabeça. Está vendo que esse quadrinho aqui, ó, mostra a posição das hachuras. Então, aqui nesse tubo, nesse tubo todo, estou pensando como um tubo todo, notem aqui que eu não coloquei área de interesse, tá? Num próximo vídeo eu vou colocar como se localiza a posição ou as posições dentro de uma área de interesse. Então, aqui nós temos as posições horizontal, vertical e sobre a cabeça, ok? Está nós aqui de novo. Viram lá como é que é tranquilo da gente analisar a posição, atribuir a posição corretamente, através da colocação correta e da leitura correta do nosso nível angular, do nosso clinômetro. Espero que vocês tenham gostado. Marquem seus horários, agendem suas aulas, seus treinamentos. Lembrando que na próxima sexta-feira, dia 22 do 7, teremos um aulão online sobre acompanhamento de soldagem, como a gente monta a prova de acompanhamento de soldagem. Quem quiser participar do nosso grupo de treinamento também, entrem em contato comigo aí pelo WhatsApp no final da vinheta do vídeo e agendem seus horários, participem do aulão, vai ser de 19 às 22 horas, valor de R$ 80,00, ok, pessoal? Pagamento via Pix, muito tranquilo, muitos têm participado e muitos têm certificado. Então, bons estudos e rumo à certificação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto